Boa noite a todos. Para quem eu ainda não vi esse ano, um feliz ano novo. Muita saúde, muito trabalho, muita prosperidade, muito trabalho, trabalho, mais um pouco de trabalho. Quando vocês cansarem de trabalhar, estudem. Muito estudo, muito estudo, muito estudo. Quando cansar de estudar, faça o bem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Quando cansar de fazer o bem, comece a trabalhar de novo. Fácil, tranquilo. Nós, na Casa Espírita, nas palestras evangélicas, em todos os templos religiosos, quando adotamos a tribuna, temos a responsabilidade de divulgar uma doutrina, de falar de uma fé, de comentar de uma religião. Isso nos investe de uma responsabilidade muito grande, porque nem tudo que falamos, sugerimos, conseguimos praticar. Mas, pelo menos, temos o conhecimento, temos o estudo, e nos obrigamos a exercitar de maneira mais intensa aquilo que divulgamos e que publicamos como sendo opções de reeducação moral, espiritual, pessoal, para cada um de nós. E, quando divulgamos a doutrina espírita, somos compelidos a ir à base da doutrina espírita. Muito se fala, muito se divulga, muitos autores surgem, mas a base da doutrina espírita são as obras de Allan Kardec. Estudando as obras de Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, do Evangelho, iremos nós, gradativamente, criando os fundamentos necessários para podermos ler outras obras. Caso contrário, o nosso crivo crítico fica distorcido e passamos a acreditar em algumas opiniões que nem sempre traduzem os fundamentos da doutrina espírita. Os fundamentos da doutrina espírita estão nas obras básicas de Allan Kardec. A doutrina espírita, essencialmente, é uma obra filosófica com base científica e com fundamentos e princípios religiosos. Filosófica, ela está clara em O Livro dos Espíritos. É um tratado, é uma proposta de filosofia. Se nos dispusermos a entender a doutrina espírita, somos obrigados e determinadamente a pensar. A pensar. Em momento algum, nós iremos aqui sugerir como pensar, mas iremos dizer, sim, por que pensar. Todos os fenômenos tratados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns trazem uma base científica, porque eles nos levam de uma maneira lógica e racional a aceitar a comunicabilidade dos Espíritos conosco. Portanto, a partir desta premissa, também temos a convicção de que a vida continua. Até porque, se alguém vem se comunicar, algo existe, além do próprio corpo, além da própria vida presente. Quando chegamos em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos ali a base moral. Observem que em O Evangelho segundo o Espiritismo existe pouca história e pouca história. Praticamente, ela ainda existe. Acerca da vida de Jesus. O que existe no Evangelho segundo o Espiritismo são caminhos para os quais devemos crer acreditar como meio de nos sentirmos melhor e mais felizes. É isto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Contam as histórias que era comum chegar-se à casa de Chico Xavier e encontrá-lo lendo o Evangelho. E nós, às vezes, nos recusamos ou temos pouco tempo para a leitura do Evangelho. Talvez porque somos obrigados a refletir sobre nossas ações, sobre nós mesmos, quando nos deparamos com o Evangelho. Quando vamos para a Gênese, também temos fundamento científico, um pouco de conhecimento acerca da formação do orbe, do globo, do planeta. E quando vamos mais à frente no céu e inferno, nós temos uma caracterização das penas, do porquê da vida e do próprio plano espiritual. Parece um resumo rápido? No entanto, para se ter conhecimento disso, precisamos começar pelas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. E, às vezes, lendo as 1019 perguntas, em algumas delas vamos parar para pensar. O que nós estamos nos propondo hoje, ao conversar sobre reencarnação, é trazer para o debate, para a conversa, para a nossa reflexão, uma questão que apontamos rotineiramente na Casa Espírita, como se fosse um chamativo, um convite. Então, nós vamos à pergunta 919, de O Livro dos Espíritos, onde está escrito, conhece de si mesmo, conhecimento de si mesmo, e Kardec indaga ao Espírito Verdade. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Responde o Espírito Verdade. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Parece simples conhecer-se a si mesmo. Atrevo a dizer que nós somos um ilustre conhecido de nós mesmos. Comece gravando a sua própria voz e escute, para ver se quando você escuta a sua voz gravada, você consegue ver você falando. A Casa Espírita me propiciou algumas coisas. Como nós falamos, nós gravamos as palestras, e hoje nós somos até filmados. Passei até perfume para vir falar hoje, para ver se melhora a filmagem, fica agradável. No entanto, eu escuto de vez em quando o que eu falei, eu fico meio surpreendido. Comigo mesmo. Falei, mas sou eu. É mais nas coisas... Porque quando a coisa fica muito boa, está tudo muito certo, eu falo, pô, meu anjo da guarda estava de plantão. Quando fica muito complicado, eu falo, ele me abandonou hoje. E aí, tem hora que nós somos um ilustre desconhecido para nós mesmos. Dentro desta linha de raciocínio, partindo da pergunta 919, nós vamos sugerir hoje um meio de autoconhecimento. um meio pelo qual você pode se conhecer mais a partir do meio em que reside, a partir do meio em que convive e dos espíritos com os quais você convive. É lógico que nem sempre convivemos de uma maneira harmoniosa e feliz. É claro que às vezes as nossas convivências são difíceis, estressantes, dolorosas, eu diria que em determinados momentos, amargas. É lógico que em determinadas circunstâncias chegamos a pensar, se pudéssemos escolher com quem conviveríamos, talvez fizéssemos uma escolha diferente do que aquela que está presente hoje para nós. Mas, no entanto, jamais pensamos, será que quem está conosco convivendo, se pudesse escolher, nos escolheria? É aquele processo da empatia. É muito difícil fazer o processo da empatia, é muito difícil se colocar no ponto do outro, até porque não temos a dimensão, a clareza de como os outros pensam. Nós temos a clareza e a dimensão de como pensamos, e mais um pouco, não é de como pensamos, é de como achamos que pensamos. Quando Joana de Ângeles estruturou toda uma obra sobre psicologia, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e ela vai nos convidar à conquista do self, ela nos leva a pensar o que pensamos de nós mesmos. Nós, naturalmente, idealizamos a nós. Nós estruturamos uma persona que é agradável a nós mesmos, nem sempre é agradável às nossas convivências. Por que isto? Porque somos espíritos que trilhamos o caminho da prova e da expiação. Dentro deste mesmo conceito, nós vamos ao Evangelho, capítulo 5, a uma questão interessantíssima. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe, e interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhes disse, bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim, meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. No item 2, dizia assim, e chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João, quem é, pois este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver, Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, Lucas, versículo 9, itens 7 e 9. E um dos casos mais claros de reencarnação que existem, que existe no Evangelho, é o que narra e que todos nós pensamos. E havia um homem dentre os fariseus por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, por que ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu-lhe e lhe disse, na verdade, na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outras vezes? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Muitos de nós lemos essa passagem de Jesus e não nos atentamos a este trecho. Observe bem. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra de onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das coisas celestiais? Bem, por que que nós estamos falando hoje da reencarnação sob a ótica da doutrina espírita e sob a ótica de conhecer a ti mesmo? Por incrível que pareça, nós justificamos e racionalizamos muitas das situações às quais estamos envolvidos por meio da reencarnação. Nós acreditamos que aquilo é uma consequência natural de uma escolha ou de um caminho equivocado que tivemos numa outra vida e que agora, por consequência, bate a nossa porta. Se pararmos para refletirmos um pouco, está muito claro a racionalidade do argumento que damos a nós mesmos. Só tem um detalhe, aceitamos isso de fato e de direito? Realmente concordamos e praticamos esta verdade? Isso comporta as decisões que vamos tomar em consequência das nossas convivências? já que aceitamos o fato de que somos um espírito reencarnado e que tivemos outras vidas e que trazemos para esta uma bagagem, algum de nós já parou para perceber o gosto que nós temos por algumas coisas? Você parou para perceber do que você gosta? O que que te faz bem? O que que te agrada? Você é capaz? Porque, de repente, eu me lembro que antigamente tinha uma técnica muito usada no meio espírita de um conhecer o outro, né? Então, eu colocava todo mundo sentado nos meus tempos de mocidade, faz aí uns... Né, Cabral? Faz aí uns... Obrigado. Um beijo, querido. Olha que maravilha. Uns oito anos. Olha que beleza. Ah, dezoito. Já estamos de mal. Não brinco mais. Então, esses tempos, nós nos reuníamos, Então, vinham os jovens de todos os cantos, né? Então, a gente sentava. Como é que a gente vai se conhecer? Aqui nesse salão mesmo, quando chegamos em 1998, a Ribeirão Preto, nós fizemos um estudo aqui, sentamos todo mundo em volta. Eu me lembro bem que nós estávamos estudando a família, né? E aí, a técnica aplicada foi aquela. Fala o seu nome em um prato que você gosta. aí dá Cabral Arroz com Feijão, dá Marisa com Lasanha, dá um monte de coisas. O que é isso? Às vezes, a gente fala as coisas por impulso. Será que ele realmente é o Cabral Arroz com Feijão? Será que ele realmente gosta de arroz com feijão? O que eu estou querendo dizer é que nós não paramos para analisar os nossos gostos ou os nossos gostos, aquilo que a gente gosta. E por que gostamos? Você já parou para pensar por que você se veste desse jeito, aceita determinadas cores e é resistente a outras? Eu, por exemplo, com todo respeito a todo mundo, pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer um comentário, não vou falar porque não vai dar certo. Mas, por exemplo, tem algumas cores que não combinam comigo. Em casa, o pessoal fala assim, se for comprar roupa para ele, tem que ser azul ou branca. Sou meio tradicionalzão. Mas não é isto. É uma característica minha. Será que eu desenvolvi nessa vida? Será que eu passei a gostar do azul e do branco só agora? Por que será que eu gosto? alguma coisa tem a ver com o meu passado? Falando de roupa, de cor e de comida, é fácil. O problema é falar de espírito. Por que é falar de espírito? Porque a cor não fala assim para você, ah, gosta de mim, bem. Você não gosta do vermelho? Não gosta de mim, querido. Eu gosto de você. Acho você lindo, maravilhoso. Olha como é que você vai ficar bonito de vermelho. A cor não manifesta o seu parecer acerca de nós. A cor não fala assim para você, não gosto de você, você não vai me vestir. O prato de comida não te fala, olha, você está fora hoje, eu vou sair da tua frente porque você perdeu. No entanto, o outro espírito olha para você e fala assim, não gosto de você. e ele fala isso às vezes para uma mãe, para um pai, que do qual aqueles espíritos só deram carinho e atenção para ele. Da onde vem este não gostar? Da onde veio isto? Como isto surgiu? Como isto passou no seu caminho? o que acontece é que nós não paramos para pensar nisto. Nós somos pouco observadores de nós mesmos e do comportamento das pessoas. Pare para observar dentro daqueles que estão muito próximo. Dê um pouquinho mais de atenção para as manifestações, para a verbalização das pessoas com quem você se relaciona. fique um pouco mais atento ao olhar do outro com que você convive. Tenha um pouco mais de calma nas suas respostas. Se permita realmente conhecer o outro. Nós temos dificuldade para conhecer o outro porque nós não nos conhecemos. É porque nós não nos permitimos medir os nossos próprios impulsos. você já parou para pegar o como você se posiciona de repente diante de uma notícia? O que vem à tua mente? Qual é o seu primeiro impulso? Aquilo é uma manifestação clara, natural, que brota do próprio inconsciente para o consciente ativo de quem é você. Você se choca em determinadas posições, você fala não, eu jamais faria isso. É o obsessor. Tadinho do obsessor, não estava nem pensando naquilo. Mas por que será que você pensou? Tirando medo de barata, quem tem medo de barata aqui? Tem mais gente que tem e ficou com medo de levantar a mão. Se aparecer, ó, barata aqui, vai virão, né? Tirando medo de barata e de outros insetos que por ventura povoem o nosso caminho e tirando também aquilo que a gente tem de outros medos, da onde vem as nossas fobias? Da onde vem? Você já parou para pensar que motivo você tem para ter alguma fobia? da onde surgiu isso? Tem gente que tem horror de água, tem medo de entrar na água, aí o pai, né? Eu vejo isso algumas vezes, o pai enorme de ensinar o filho a nadar, a criança, porque está claro no livro dos espíritos que o processo de reencarnação se completa até os sete anos, não, você tem que aprender a nadar, nenenzinho, o menino desesperado e o pai vai, menino dentro d'água, não, porque ele tem que aprender a nadar, será que nós paramos para pensar de onde surgiu essa fobia, de onde surgiu esse medo? Algum lugar veio, por que será que tem determinadas crianças e pessoas que são alérgicas a determinado tipo de alimento? Por que será que tem determinadas pessoas como nós vamos comentar aqui daqui a pouco? Eu trouxe um livro que eu sugiro que todos que gostam de ler, leiam. É o livro, se chama Reencarnação no Brasil, de Hernani de Guimarães Andrade, são casos verídicos acontecidos no Brasil com nome e endereço. Só não tem telefone, porque era em 1960, provavelmente o número do telefone já trocou. mas se você for lá em Aramina, tem o endereço, se você conversar com as pessoas da cidade, provavelmente muitos irão se lembrar do caso, principalmente os mais antigos, o caso da Maria Aparecida e do Dráuzio. Está lá em Aramina. E por que que eu trouxe este livro para falar hoje de reencarnação? Primeiro, porque aqui são casos que chamam a atenção pela minúcia, pelo dado, pelo trabalho científico desenvolvido pelo Hernani de Guimarães Andrade. Isso aqui é ciência espírita. Nós, às vezes, nos encantamos com autores internacionais que escrevem sobre reencarnação e nós temos dentro da obra espírita livros maravilhosos que damos pouca atenção e esse livro é um deles. Dentro desse livro, escreve Hernani de Guimarães Andrade algo que eu deixei marcado aqui para a gente poder pensar juntos. Diz assim, deixa eu pegar aqui, outros detalhes relevantes concernentes ao caso de Simone. Simone é uma reencarnação de uma criança que morreu vítima de uma bomba na Itália. E ela dá detalhes de Roma da explosão que só tem um jeito. Ela passou por aquilo. E aí Hernani de Guimarães Andrade, cientista espírita, eu tive oportunidade de estudar com o professor Hernani uma sumidade, uma sumidade de uma fala tranquila e de um conhecimento maravilhoso, ele escreve assim, Dr. Ian Stevenson e o professor Emendra Nath Benagier assinalam inúmeros casos de crianças que se recordavam de uma encarnação anterior na qual sofreram ferimentos mortais. tais pacientes ao nascer traziam marcas ou cicatrizes no corpo nos lugares correspondentes àqueles em que receberam os ferimentos que lhe causaram a morte anteriormente. Pergunta, alguém parou para observar isso já? Alguém parou para observar isso? Alguém parou? Porque a gente se espanta com um bebê que nasce com úlcera. A gente se espanta com uma criança que nasce com uma determinada patologia. Mas existem inúmeros de nós, nós mesmos, temos marcas, temos traços na vida presentes, que vieram das vidas passadas. Mas nós não paramos para pensar nisto. Nós não paramos para refletir nisto. e ele continua, as tais marcas de nascença reencarnatória foi dado o nome de birchmarks em inglês. Aqui no Brasil assinalamos alguns casos de reencarnação com os birchmarks. O meu inglês é horrível, aliás, não existe. Quando levamos o caso de... Quem pode me ajudar aqui? Como é que pronuncia o inglês? Como? Birchmarks. Aprendi mais uma hoje, daqui a pouco eu esqueço. Quando levamos o caso de Simone, ocorreu-nos investigar a eventualidade de encontrarmos tais marcas no paciente. Ela tivera morte violenta e provavelmente trazia algumas dessas marcas. Assinalamos as seguintes birchmarks, que presumibilmente tem relação com os ferimentos sofridos. Olha o detalhe. Uma marca de forma ovalada com aproximadamente 43 milímetros por 20 milímetros de cor castanha, bem clara, situada do lado de fora da coxa direita, a cerca da metade da distância entre o joelho e a articulação superior da coxa. Uma depressão óssea à altura do ocipital à esquerda. Quando ela nasceu, a referida marca era muito acentuada. por ocasião da nossa primeira entrevista era claramente perceptível ao tacto. Os cabelos em Cobra faz lembrar uma região onde o osso houvesse sido fraturado e, por isso mesmo, deprimido por parte interna do crânio. Isso é trabalho, isso é ciência espírita, isso é uma prova, tem um nome, tem toda a história para a gente ler e conhecer. É o mesmo caso, lá no fim, tem outros casos, da Maria Aparecida, uma menina que morreu num acidente, vítima de um atropelamento e volta com um outro nome de Dráuzio. E ela identifica, e ela olha para a família em determinados momentos de relance, porque o processo reencarnatório, Deus é tão generoso conosco que não nos deixa lembrar o passado. Estou terminando, Cabral. Cabral já apontou o relógio aqui para mim. Deus é tão generoso conosco que não nos deixa revelar o passado, lembrar do passado. Mas, em determinados momentos, ela dizia para a mãe, sou eu, eu sou a Maria Aparecida, eu voltei. E isso foi previsto pelo Chico que ela voltaria. Bem, nós vamos parando por aqui, mas a nossa proposta de hoje, ao trazer esse conhece a ti mesmo, através da reencarnação, representa para todos nós uma análise, um pensar, uma vez que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, a pensar sobre nós mesmos, a nos olhar um pouco mais, a conhecermos, do mesmo jeito que a gente aprende a não comer determinadas coisas que não nos faz bem, nós precisamos não alimentar os nossos espíritos de algumas coisas que não fazem bem. Se você já percebeu tendências, impulsos, ações que fazem aflorar comportamentos e atitudes mentais que violentam frontalmente contra o Evangelho, que é um meio que cristãos como somos aprendemos para ser melhor e mais felizes, procure cuidar disto, procure tomar atitudes, provavelmente isto não é um fato desta existência, é um fato do qual remonta inúmeras existências e é tão difícil porque isso acabou se tornando um hábito psíquico nosso que está lá gravado, que faz brotar como um impulso instintivo e na verdade não é um impulso instintivo, é uma manifestação natural, clara do comportamento do espírito, daquelas verdades que estão escondidas no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. esse conhecer-te a ti mesmo hoje ele saiu do campo de uma proposta teórica porque Santo Agostinho sugere no livro que a gente medite no final do dia sobre aquilo que fizemos e deixamos de fazer, mas o importante é a gente se conhecer ao longo do dia, se conhecer nas ações que vamos tomar para tratar de maneira clara um pouco melhor nós mesmos, e um detalhe, por mais que você tenha alguém que goste de você, por mais que você tenha o respeito de todos, o mais importante é você gostar de si mesmo e se respeitar porque a partir disso você estará fazendo um bem para si mesmo e se respeitando com as bases do evangelho nós conseguiremos com certeza colocar em prática uma máxima cristã de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto